E ae muchachos, bemvenidos ao Eclatia Gamer, eu sou Elon, Jogador, e estamos aqui na terceira parte do mundo Click Clockwood, já fomos na primavera, na primeira parte, na segunda parte verano, e agora vamos na terceira, otonho, então vamo los muchachos, quase, deve mudar a música aqui também muchachos, mudou, muchachos, lembra na segunda parte que eu alimentei, acho que ele quer mais, aqui cheio de folha, caindo muita folha no otonho, as folhas estão morrendo, e agora está cheio de nota, a minhaquinha, peguei, não, 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 não dá pra ir ali ainda, vamo los, ali muchachos, a planta, será que o gobi está ali ainda, o gobi me odeia muchachos, não sei porque, não fiz nada, ah não, tinha que ser, ah sim muchachos, vai gastar penas, o gobi não me odeia muchachos, não me odeia GORBI, GORBI! GORBI! O Goblin me odeia, salvo que eu fiz isso aqui! Fiz nada de mais, só isso! Ela está crescendo! Belíssima flor! Ele fugiu, ele me odeia! Será que dá para pegar, muchachas? Não dá não! Não dá! E o Jinjo daqui, muchachas? É laranja! Tá por dia, porque está caindo folha! Tudo laranja! E é outonho! Não! Eu esqueço que já matei! Eu esqueço que já matei! Não está mais calor! Vamos ver! Não está mais calor, Momo! Dá para transformar em abelha para pegar aquela peça! Ah, Momo! Só por que está varrendo folha? Com ação mágica você detona elas! É, muchachas! É, muchachas! Péssimo mágico! Tchau! 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 Tchau, moleque, gente! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! ali não deve ter mais nada, só ir com a boca pode cair, vamo lanche e mochar te vou não ter care, pra eu ter maior você sabe por que? o 20h E eles não mudaram nenhuma roupa, mesma roupa da primavera, vamos ver uma abelha que mudou Ah nada, só notas e a minhoquinha, só tem uma abelha Estamos subindo, muchachas Ah, a casa tá construída Podia estar naquele mundo do verano né Tudo construído quase aqui Não Você cai, eu não A raposa Ele quer alguma coisa Vai ser essas coisinhas Ah, não faz isso não É, dá pra pular ali e ficar seguro Vai Vai filhão Não, não, não Vai ser não O muchachas me estabaquei de novo Muchachas, estamos aqui De volta em cima Pra pegar aquilo ali Já demos uma pra ele Vai filhão Pegamos uma A outra A outra Aquela ali Amor no coração, muchachas Três Ele quer seis Quatro já foram Na casa dele Mas se ele tem na casa dele Por que que ele não pega Joke tem que pegar Falta uma Falta uma A janela acho que dá pra quebrar Tem aqui Aqui, raposa Acabou Ah, peça Vamos ver o que ele vai fazer Ah, pegou tudo Agora ele vai comer bastante De novo Pode cair Pode cair Pode cair Ó, o botão do inverno Essa vai ser a quarta parte Muchachas Espera aí, passarinho Pode comer Vai comer tudo Muchachas Cresceu mais ainda Aqui tá mais construído, muchachas Dá pra subir Dá pra subir De banho Dá pra subir Vamos ver Se não dá alguma coisa Não Uma hora é descer Aqui de cima Deve dar pra pegar A peça da planta Será? É, dá pra ir Pela colmeia Pela colmeia Isso, muchachas Ah, já que a água subiu Vamos ver se dá pra ir na casa do castor Acho que dá Você extrava menos, muchachas Deve ser do emulador Ah, a caseia dele é pequena Sem mais nada Então vamos, muchachas Mais uma minhoquinha No inverno Ele deve crescer mais Com as minhoquinha Então, muchachas Eu vou encerrar por aqui Essa terceira parte Não perca a quarta parte Vai ser do inverno E a última desse mundo Click Clock Load Então, adios Muchachos